Música Eu sou de Jesus, meu Pai poderoso, meu Senhor me escuta Eu sou de Jesus, meu Pai poderoso, meu Senhor me escuta Eu sou de Jesus, meu Pai poderoso, meu Senhor me escuta Eu sou de Jesus, meu Pai poderoso, meu Senhor me escuta Eu sou de Jesus, meu Senhor me escuta Poderoso é gerar tua presença, meu Senhor é Cristo Maravilhoso é sentir tua certeza, meu Senhor é Cristo Por isso, vários braços pra te levar, por isso, minha vida pra te adorar Por isso, danço, danço pra te exaltar E te levar o mundo, meu Senhor Por isso, vários braços pra te levar, por isso, minha vida pra te adorar Por isso, danço, danço pra te exaltar E te levar o mundo, meu Senhor é Cristo Maravilhoso é sentir tua certeza, meu Senhor é Cristo Mais uma vez, pra celebrarmos ao nosso Deus neste domingo E quero convidar a vocês pra cultuar o nosso Deus junto conosco E eu peço nessa hora que vocês abram as suas Bíblias Pra nós lermos no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 13 e 14 Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te declaro Não temas, eu te ajudarei Não temas, ó vermezinho de Jacó, ó povozinho de Israel Pois eu mesmo te ajudarei Proclama, Yavé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel Crianças, nesta tarde, eu quero perguntar pra vocês A voz de quem você está ouvindo? A voz de Deus que diz Não temas Não temas, eu te ajudarei Ou você está ouvindo outras vozes? Vozes de, ai, doença, ai, problema, ai, dificuldade Então, vamos estar atentos a qual voz nós estamos dando a maior atenção Nesta tarde, eu quero falar pra vocês Prestarem atenção, parar e pensar A qual voz você tem dado ouvido? Então, eu peço a vocês Deem ouvidos a voz do nosso Deus Porque Ele é o Criador de todas as coisas Ele é o Criador de todos nós E se Ele está dizendo pra nós não temermos Então não vamos temer, crianças Então, crianças, vamos orar agora Pra dar início ao nosso culto Soberano Deus, eterno e grandioso Pai Deus de poder e graças, Deus de mistérios Nós apresentamos diante de Ti, Senhor As nossas vidas, as vidas das nossas crianças Dos nossos pastores, da nossa igreja Pai querido, nós colocamos tudo em Teu altar Toma a nossa direção A Tua palavra disse Não temas, Senhor Então, nós confiamos na Tua palavra Vamos ficar firmes nela Papai Vem, Senhor Faça-se presente neste culto Faça-se presente nos lares Toma as nossas vidas em Tuas mãos Papai É o que Te pedimos E entregamos em Tuas santas mãos Em nome de Jesus Amém Vamos para o primeiro louvor, crianças Imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do lugar Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Tem criança que só reclamando uma Não concorda com o que é Um reclama do cabelo O outro reclama do pé Aquele que é bem gostinho Ele é assim, ele é diferente Imagina, criança, se pode Uma formiga para regar o telefone Imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do car Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do car Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Deus fez as estrelinhas Colocou no céu para brilhar Também fez os peixinhos Colocou lá no fundo do mar Se o peixinho quiser ser estrela E a estrela quiser perfumar Do jeito que Deus fez Não tem pena, não chega no mar Imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do car Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do car Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Volte, uma vaca, voar Tanta Pode, um passarinho, perrar Tanta O peixinho pode ser estrela A estrela pode aqui pro mar Tanta O jeito que Deus fez Não devemos reclamar Aprende, então Que tudo está no seu lugar Me imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do car Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Me imagina, criança, se pode Eu faço tudo no dependo do car Imagina, uma vaca pulando Passarinho, perrando Tanta Então, crianças, agora é a hora da palavra Eu quero convidar vocês a pegarem as suas Bíblias e abrir no livro de 1ª Reis, capítulo 19, versículo 7, que diz assim O anjo do Senhor veio pela segunda vez Tocou e lhe recomendou Levanta-te e come Porque a viagem será muito longa Vamos voltar, né, crianças Semana passada vocês lembram Que o profeta O profeta Elias Ele matou os profetas de Baal Ele exterminou com os profetas Porque ele fez um desafio Ele lançou um desafio Que o Deus verdadeiro Respondesse Aquele momento ali Para que Deus respondesse com fogo Aquele que fosse o Deus verdadeiro Só que aí os profetas de Baal Ficaram clamando aos deuses deles E nada de resposta Porém, o nosso Deus Quando o profeta clamou Nosso Deus respondeu Só que aí O rei O rei Acabe foi contar Para sua esposa Jezabel O que tinha acontecido E ela ficou muito nervosa Ela ficou muito furiosa E falou que em 24 horas Ela mandaria matar o profeta Vocês acreditam? Que em 24 horas O profeta estaria morto Aí o profeta ficou Muito angustiado Muito triste Muito triste Com aquela notícia Que chegou até ele Então Ele fugiu para o deserto E ele chegou até A pedir a morte Porque ele ficou muito triste Ele já tinha feito Tantas coisas para Deus E aí depois aquela mulher Veio afrontá-lo Ele foi E fugiu Porém Ele foi e deitou E dormiu Aí O anjo Vamos ler aqui Capítulo 19 Versículo 5 Deitou-se e dormiu Ali mesmo Sob a diesta Mas eis que um anjo O tocou E lhe disse Levanta-te E alimenta-te Olha só Crianças O anjo trouxe Alimento para ele Mandou ele levantar Aí ele levantou Comeu E dormiu Veio de novo De novo Crianças Só que aí O que o anjo Fez O anjo Veio de novo Que é o tema Da nossa aula De hoje Medo e solidão E falou assim O anjo Do senhor Veio pela segunda vez No versículo 7 Tocou E lhe recomendou Levanta-te E come Porque a viagem Será muito longa Vocês lembram Da palavra Da Jezabel Ela falou Que em 24 horas Mandaria matá-lo E o que o entristeceu Ele ouviu A voz Daquela mulher Porém Ele se Ele saiu Ele levantou E foi para a viagem Ele levantou Comeu Se fortaleceu Com aquele alimento Vindo do céu Então crianças Nessa tarde Eu quero clamar A vocês Para que se alimentem Da palavra de Deus O que Deus está falando Conosco hoje Deus tem falado Para nós nos levantarmos Para nós Crermos na palavra dele E que a estrada Ainda é muito longa A nossa viagem Ainda será muito longa Nós temos muitas coisas Para fazer para Deus Ainda Você criança Ainda tem muitas coisas Para fazer para Deus E ali Ele ouviu A voz do anjo Ele se alimentou Caminhou Chegou lá No monte de Deus Porém Ele entrou Dentro de uma caverna Ele entrou na caverna Para passar a noite E ali Ele ouviu A voz de Deus O próprio Deus Falou com ele Elias O que fazes aqui Lá no versículo 9 Nós lemos assim Ali entrou numa caverna E passou a noite Então Elias Ouviu a voz do Senhor Que lhe questionou Nestes termos O que fazes aqui Elias Ao que ele respondeu Sinto minhas entranhas Serem consumidas Por causa do ardente zelo Que tenho Por Iavé o Senhor O Deus dos exércitos Porquanto os israelitas Abandonaram a tua aliança Destruíram os teus altares E mataram os teus profetas Ao fio da espada E fiquei solitário Restou somente eu E agora Procuram também Tirar minha vida E todas as coisas Que Elias Já tinha feito Para Deus E já tinha feito Por intermédio Deus tinha feito Por intermédio dele Ele falou Ele alimentou a viúva Ele ressuscitou O filho da viúva De Serepta Ele falou Que não choveria Por três anos e meio Crianças E não choveu Crianças Imagina você falar Que não vai chover E era desafiando Ao Deus deles Porque o Deus deles O Baal Significava o Deus da chuva Para eles Porém o nosso Deus Desafiou eles Falou assim Esse Deus aí Ele é verdadeiro mesmo Ele existe Eu quero ver ele fazer chover Ele não vai chover Enquanto o servo de Deus Não falou que Voltaria a chover Não choveu Que foi a aula Da semana passada Vocês lembram Uma mão A nuvem Parecia a mão Do tamanho de um homem E ali Deus fez chover Sobre a terra Quando o profeta Falou que choveria E é assim Crianças Ele fez tantas coisas Só que a alma dele Estava tão aflita Por causa daquela afronta Porém Deus mandou ele sair dali Sair daquela caverna E aí vamos ler aqui No versículo 11 Diante dessas palavras Deus lhe disse Sai deste lugar Sai deste lugar E vai ficar diante de mim No alto do monte Então o Senhor passou ali E mandou um vento muito forte E fendeu os morros E partiu as rochas Em pedaços Tem situações Do fogo Às vezes nós nos entristecemos Novamente ele fala Que estava muito entristecido Pelo zelo do Senhor Porque ele Estava muito entristecido Porque ele Era o único Ele achava que ele era o único Que estava passando Por aquela situação Que era o único Sobrevivente Que todos os profetas Haviam morrido Aí ó Vamos pro 15 Então o Senhor Deus lhe orientou Vai Retorna por onde viestes Para o deserto de Damasco Quando chegares lá Ungirás Arrasel Como rei da Síria Ó Deus falou que é pra ele chegar lá E ungir Arrasel Como rei da Síria Vai e retorna Para o deserto Quando chegares lá Ungirás Arrasel Como rei da Síria Aí no 16 E geou Filho de Nisse Ungirás Rei de Israel E a Elixá Ben-Shafá Eliseu Filho de Safate Da cidade de Avel Meola Ungirás Para ser profeta Em teu lugar Crianças Deus mandou Ele ungir O rei da Síria E o rei de Israel E O profeta Eliseu Para ficar em seu lugar E aqui ó Continuando a palavra Quem escapar A espada de Hazel Que é o rei da Síria Ó Quem escapar A espada de Hazel Jeú Jeú O matará Jeú É o rei de Israel E o que fugir Da espada de Jeú Eliseu O matará Mas Preservei Em Israel Sete mil homens Todos os joelhos Que não se dobraram Diante de Baal E todos aqueles Cujas bocas Não reverenciaram Suas imagens Beijando-as Olha o que Deus Falou pra ele Você não está Sozinho Filho Você não está Sozinho Eu preservei Eu preservei Outros sete mil Homens Que não se dobraram A outros Deuses Crianças Olha só que Deus Lindo Que nós temos Nós servimos Ao único Deus Vivo E verdadeiro Ele é fiel E ele preservou Ele achou Elias Achou que ele estava Sozinho Nessa situação Toda Mas ele não estava Sozinho Havia outros Também que Deus Tinha preservado Deus preservou Quem? Aqueles que não se dobraram Perante Baal Aqueles que não se dobram Perante outros Deuses Deus ele guarda Agora ó Vamos para o 19 Elias partiu Rapidamente dali E encontrou Eliseu Filho de Safate Que arava Com doze jumentas De bois Diante dele E ele estava Com a décima segunda Elias se aproximou De Eliseu E lançou a capa Sobre ele Então Eliseu Deixou os bois E correu Atrás dele E ele foi Se despedir Dos seus pais Ele voltou Apanhou Ó o 21 Apanhou a sua Parela Parelha De bois E os matou Queimou E equipou O equipamento De arar Para conzear a carne E serviu Ao povo E ele Todos comeram Depois Depois partiu Elias Tornando-se Seu assistente E aprendiz O que que quer dizer Com isso? Nossa Ele estava trabalhando Ele estava arando Lá o campo Porém Ele Ele quebrou Tudo Quebrou Os arados Ele matou Os bois Quem fez Como alimento Serviu para o povo Para que Crianças? Para ele não voltar Atrás Ele tirou Tudo aquilo Que poderia Fazê-lo Voltar atrás Daquela unção Que Deus Deu para ele Ele não tem Mais caminho Ele só tem Um caminho Agora Que é servir A Deus Ele vai ser O sucessor De Elias Então Crianças Olha só Que Deus Disse Olha que coisa Linda Essa palavra Dessa tarde Deus está falando Para nós Confiarmos Ó Eu vou voltar Lá no versículo Que nós lemos Bem no comecinho Porque Em Isaías Capítulo 41 Versículo 13 Porque eu Senhor Teu Deus Te seguro Pela tua mão Direita E te declaro Não temas Eu te ajudarei Então Crianças Guardem Essa palavra Nesta tarde Não temas É o nosso Deus Qual voz Você vai ouvir Nesta tarde Ó A voz de Jezabel Falando Que em 24 horas Mataria o profeta Ou você vai ouvir A voz do nosso Deus O nosso rei O nosso senhor Que fala Não temas Crianças Não temas Porque o senhor Ele nos guarda Amém Crianças E agora Eu quero agradecer A oportunidade Em nome do senhor Jesus E fique com essa palavra No seu coração Em nome de Jesus Então crianças Vamos para o nosso Último louvor Não fica sentadinho Aí no sofá não Vem louvar com a gente Um, dois, três E Atenção Atenção Pilatão Março Um, dois, três E me entra Vem Esquerda Vem Rói, rói, rói Entende Sou um soldado Tanto pra perejá Tenho As armas Da fé Vou me Inventar O grande General Que me dá Forças pra vencer O mal Não tenho medo Tudo escuro Pois comigo está A luz Eu faço todas as barreiras Pelo sangue de Jesus A minha espada é a de meu quarto No meu coração Esse combate eu vou vencer Usando minha oração Jesus é minha força Atenção Atenção Eu sou do seu exército Sou impactível Inventível Forte Sou Jesus é minha força Atenção Atenção Eu sou do seu exército Sou impactível Inventível Forte Sou Atenção Atenção Quem faz parte do exército De Deus E avançou Muito bem Comigo então Pedida Um, dois, três, quatro Márcio Rói, rói, rói Direita Esquerda Entende Márcio 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 Amém. Então, crianças, hoje, ó, vamos fazer um sorteio. Vamos sortear duas meninas e dois meninos. Fica aí na torcida, hein, ó. Vamos primeiro a duas meninas. Fica aí na torcida, né, 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 né. E aí, agora, ó, dois meninos. Será que é, será que é, vamos ver, vamos ver. Samuel da Ana Paula. Ó, mais um menino. Vamos ver, ensinar. Gabriel da Kalina. Crianças, vocês estão notando algo diferente aqui hoje, né. Nós sempre oramos pela nossa bandeira. Mas hoje, além de nós orarmos pelo nosso país, eu quero, junto com vocês, clamar pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai, Deus de poder e graças, Deus de mistérios. Deus santo, poderoso, fiel, justo e verdadeiro. Nós o amamos agora, Senhor, nesta tarde, Senhor, pela Tua presença, pela unção do Teu Espírito sobre a nossa igreja. Pai querido, visita, Senhor, da presidência, Senhor, até o mais simples, Pai. Visita o nosso pastor, visita a nossa pastora, visita, Senhor, a vitória, dá-nos a vitória, Senhor. Visita, Senhor, a cada membro, cada pastor, Senhor, cada um, Senhor. Guarda a nossa igreja, guarda as nossas crianças, querendo os departamentos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, jaca por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Pai querido, esteja à frente, Senhor, da nossa igreja. Pai, continue à frente da nossa igreja, continue à frente do nosso país. Pai querido, nós clamamos ao Senhor, nesta tarde, Senhor, pela Tua misericórdia. E nós cremos na Tua palavra, que o Senhor disse, crê somente. Pai querido, vem, Senhor, e faz a Tua Teu querer. E nos guarda, guarda, Senhor, guarda a Tua igreja, em nome de Jesus. É o que te pedimos, entregamos em Tuas mãos, para a honra e glória do Seu Santo nome. Amém. Então, crianças, nós esperamos vocês semana que vem, tá? Tchau! Tchau!